Estão preparados para curtir a maior sessão de terapia do mundo? Como vocês sabem, tudo vira terapia. E aqui é 1000% todo dia. É 1000% todo dia. É na terapia que elas gostam. 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 Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila, o mal dela é só quando suga Vai aprender com a vida Vai, 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 tira a roupa, vai, tira a roupa, tira a roupa sua louca Vai, vai, tira a roupa, tira a roupa sua louca Tira a roupa, tira a roupa sua louca Essa é minha frisa, tamanho vermelho Passar na frente do flaga no cabelo No Insta, manda foto Quem tá feliz na terapia e é paraibano Leva-te a mão, bate na palma do amor Parte na palma, parte na palma, parte na palma Parte na palma, parte na palma Um, dois, cheiro, põe no chão Pula Desce o burro, na raça, os tigão gelo de coco Deixa os menor, cara Tira a piada e sai, volta todo mundo louco Desce o burro, na raça, os tigão gelo de coco Vá, tira a piada e sai, volta todo mundo louco Deixa os menores lá, até o que não está, puto Quem gostou, levanta a mão e faz barulho Quem já deu valor a quem não merecia, levante a mão Quem já deu valor a quem não vale nada, levante a mão Quem já levou um chifre aí, levante a mão E quem já traiu ou teve de vontade de trair, levante a mão também O jogo diz assim, deixa eu ir aí me machucar Algo a meu coração Se eu for foder o que eu me pego Eu vou me me pego Mais uma vez Deixa eu ir aí me machucar Se eu for foder Meu tesão Se vai me amar ou não Tem alguma mulher solteira pra eu me machucar aqui hoje em Campina Grande? É refletar Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Tô nada Eu posso filmar vocês cantando essa daqui? Cadê a galera do lado esquerdo? Aqui lá vai te amar todo mundo E a galera do lado direito? Bota a luz na galera Joga a mãozinha pro lado Pro outro Pro lado Campina Grande Joga a mão pra cima Joga e diz assim Deixa eu ir aí me machucar Alfa, peor pro coração Que é o foneu Que é isso, Campina Grande? Eu deixaria Arrumar minha pundora Se o que, se o que? Por minha tesão Tem alguma mulher embaixo pra dançar comigo aqui hoje? Eu não tenho Isso aqui é o maior São João do mundo, Campina Grande Que coisa linda tá isso aqui hoje, hein? Vocês aqui cantam comigo agora Vai! Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, é o contrato Quer fazer o certo Depois que me acostumam errado Deixa eu ir aí Se eu vou foder Eu me fude Meu tesão Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí Se eu vou foder Deixa eu ir na galera aqui desse lado Cadê meu gritinho da galera do lado esquerdo aqui, Campina Grande? Galera dos camarotes, um beijo grande Obrigado pelo carinho, hein? Cadê o gritinho dos solteiros do Pepe? Eu tô na fase do Tô saindo, bebendo Quem viu tomar todas hoje, bota o copo em cima Canta! Que eu tô indo Tô indo Um super-herói Mas no trás do céu Essa aqui é mais uma nossa Quem sabe jogue a mão pra cima Por motivo de ser Não tem a distância Não tem Pra mim Por motivo de ser Pra sua Eu não sei Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não É a terapia É a terapia Cadê os cachaceiros aqui desse lado? Cadê? Cadê? Eu não sei te dizer não E eu tô imbatível Tô imbatível Tô imbatível Tô imbatível Um super-herói Mas no trás do céu Quem é paraíba não bota a mão pra cima Joga a mão Tchis, tchis Com o motivo de ser 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 Pra todas as morenas de Campina Grande Sua música transmitindo tudo ao vivo Um beijo Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma vir Quem lembrou? Quem lembrou mais o dia que você se foi? Que você pediu pra E a minha Paraíba vai cantar agora Pra todo seu cabelo preto Eu nem lembro que seu endereço Na rua desolio Que gosta de ouvir Tá botando na calculadora Vai pagar alguém essa hora, né? É nove, nove Comenta o nome, comenta o nome Dá um gritinho pro Isaac aí, Campina Grande Eu também te amo, Isaac É nóis Tamo junto Dá um gritinho pro Isaac aí, gente Vou cantar Vou cantar, vou cantar Fica tranquilo Vamos tirar uma selfie com a galera agora, vai Todo mundo levanta a mão e dá um grito Valeu, gatão Eu também te amo, gostosão Vai Toca que eu quero ouvir É o Enrique Preta Hoje cedo de manhã Nasci e saí pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar E seu instinto não tava Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Ciumenta Deixa Vocês sabem cantar essa daqui, Campina Grande Chega pra cima Pensa na casa Não tem força Resumido Resumida Eu só te trocaria por outra Só se fosse uma maluca Mesmo as curvas Eu só te trocaria Isso aqui é Campina Grande Parque do Povo Quem já foi bloqueado Pelo ex ou pela ex E nunca foi esquecido Levante a mão Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando por um sentimento Rindo mas chorando por dentro E quando toca Nossa música É a canção Vai no banheiro Vai no banheiro Quem vai passar o São João solteiro A ira vai te amar Porque é Campina Grande Pega na bebida Fica com a minha rainha E pra me ser orgulhoso Chega pra cima Ciumenta E proibido E proibido E proibido E proibido Cadê o gritinho da galera Desse lado Cadê, 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 cadê Desse lado aqui também Onde estão as mulheres solteiras Dessa noite Capina Grande Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha Tem alguma mulher Querendo me contar Um segredo especial Aqui hoje Aquele segredo Que ela começa a falar aqui Aí vai descendo Vai descendo Vai descendo Que ela chega devagarzinho E diz assim Vou te contar Um segredo O que é que cê quer? Fala Quero você me botar De frente e de costas Quero cabalgar Pode botar tudo Capina Grande Vai, vai Vai descendo Gostosinho Vai Fica no gostosinho Vai Senta no gostosinho Vai Olha que as meninas Estão tímidas hoje Cadê o gritinho Das mulheres empoderadas Aqui no Parque do Povo Toda hora que eu fizer Uma pergunta A mulherada tem que responder Quando eu disser Vai descendo Gostosinho Na primeira você diz Eu vou Na segunda você diz Eu quero E na terceira você diz Novinha bandida Vamos ensaiar Um, dois, três, três Vai descendo gostosinho Vai Agora que tu subiu aqui Vai pra putaria comigo Apaga a luz Meu filho Colei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grave Os popô tudo no chão Peguei viagem na pepe Vamos dar saque pras meninas Na frente do palco agora Vai 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 Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo Que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente de costas Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Vou dar saindo gostosinho Vai Ficando gostosinho Vai Senta no gostosinho Vai Quem é paraíba Daíra bate a mão Tira o pé do chão Pula, pula, pula Ai que delícia Ficando gostosinho Eu vou Eu quero Ficando gostosinho Vai Nova vim na bandida Ficando gostosinho Eu vou Ficando gostosinho Eu quero Meu amor por você é do tamanho do meu coração Olha o coração Ai Rodei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grave Os popo tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de Nike Que me chamou pro combate Um x1 no seu colchão Eu vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Seria o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Cadê as mulheres aqui desse lado? Só não pode parar Vai 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 dançando gostosinho Vai Eu vou Ficando gostosinho Vai Eu quero Vai sentando gostosinho Vai Olha minha bandida Quem vê eu curtir a terapia Bota a mão pra cima Tira Tira Olha você não gostou de Ilva Eu vou Quem quer não gostou de Ilva Eu quero Você não gostou de Ilva Só não tem uma bandida Você não gostou de Ilva Eu vou Eu quero Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Ei 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 Quem gostou de Ilva Tá mal e não gritou Maluca Decide o que cê quer na sua vida Se vai girar o olho Eu fico assaiadinha Você tá no sigilo Você tá caladinha Suas amigas não pode Sua família não pode Quem terminou comigo Mas nunca parou De sentar suas amigas não pode E as mulheres de Campina Grande Joga a mão Ei Como é que eu digo não Se esse vagabundo Morde bem e nada bom Se a minha raiva é bem menor Que meu tesão Se ele bota, 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 bota Com pressão Como é que eu digo não Como é que eu digo não Se esse vagabundo Morde bem e nada bom Se a minha raiva é bem menor Que meu tesão Outra promoção Júlio Fofão, Pedro Fofinho, Rafael de Lima Out de Music Fora Major Alô, Rô, Rô Waiber Daniel Rob e Play E quem é da putaria Play da Laminho Quem tava ansioso pela terapia Levante a mão aí Que eu quero Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Campina Grande Diz assim Quem é que te paga e te amassa Na neve tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcado Tá toda tapa nessa rama É o Henry Apaga a luz que vai começar a terapia, meu filho Todo mundo sabe que é o Henry Abraça seu amigo Tira o pé do chão Pula, pula, pula Ah, tá toda tapa Tançada de minha Toda safada Quer sentar na minha Tá me esquecendo, é Eu tava piado por cento Se vinha que eu vou febendo Me chamaram de louco Quando eu quis gravar essa Sabe que eu te boto Campina Grande Cadê os solteiros da terapia? Quem é que te paga e te amassa Na neve tapada Deixa meu nome sem sair da Quem é, quem é? Quem é que te deixa marcado De pra toda tapa nessa É o Henry Esse cava canta o quê, hein? A nova troca, a trouxada de minha Toda safada que as Sempre esqueceu, né? Terapia, meu porcento Se vinha que eu vou febendo Terapia, meu porcento Sabe que eu te boto Minha galera do lado direito Aqui agora Joga Quem é que te paga e te amassa Na neve tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcado De pra toda tapa Olha aqui Quem é que te pega e deixa meu nome sem sair da mente Tu vai cair daí, rapaz Quem é que te deixa marcado Obrigado, meu gostosão A partir de agora Seu sossego já era Vai começar a terapia Vai começar a terapia Capina grande Joga a bacia Traz a terror do Kama Sutra Pega essa amiga Pega É pequeno, minha roleta é a da pina Pra ser moleque com você Mas quem não erra em 2000 Trai uma confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Quem não nasce Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Ela chegou pra mim Pra xime e me falou assim Empurra, 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 empurra Eu sou sossego Parque do povo, tiro, tiro, tiro Empurra, 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 empurra Eu sou sossego Empurra, 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 empurra Cadê o gritinho dos solteiros? Alô, bande do Gato Preto Tá aqui, ajeitado Tá bom Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo Tentou me explorar No rumo da nossa amiga Sem querer te afrontar Já comi Não vai ter que ser Você tá com essa luz Eu te ensino no meu Instagram Essa ponta e pê Não é segredo Cadê o preto tá solteiro Todo dia de manhã Ele me liga Tá com aquele jeito Fala assim Da mulher Fala No meu Instagram Essa ponta e pê Não é segredo Agora Que eu fico solteiro Todo dia de manhã Ela me liga Daquele jeito Tempo na grande Já que diz Que Depois que a gente terminou Você tá sendo mal com Tu tentou me explorar No rumo da nossa amiga Sem querer te afrontar Ela sabe que eu sou desacato Maloqueiro nao Cabelo Bate na boca Parabéns Sando-estado Mais marquinha queimou Paseado Pumulhão da temperatura Coração gelado Amigo Lé Martim Pedro Belo Quem tá na tela? Fio André Piqueiro Martinho Pereira Já se animado com os cois O maior do Brasil Sentou a vez Sentar de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso O passagem No seu corpo Tá cagando Cachaça Caranguejo Alô Lula Sentou a vez Sentar de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso No seu para É ruim Prefeitura Municipal de Capinagrade Ministério da Cultura Governo Federal E Arte e Produção Quem veio solteiro hoje Pro Parque do Povo Levante a mão e dê um grito aí vai Aí Bota o colete que lá vem bala Bota o colete que lá vem bala Toma não precisa brincar Se organizar Todo mundo do tempo Toma não precisa brincar Vai se organizar Todo mundo Os solteiros do maior São João do mundo Jogue de Não vou namorar Para com isso de novo Seguindo a sentar Tu não é talarico Tô te querendo Mais dois por dedo Essa perna tremendo É a terapia Não pense em mim Me apaixonei na sua portada Na minha sota Bebê é só uma acertada Desse jeito que tu mete Já tô gamada Só tô jogando rolando a dez madrugada Quem tá animado no São João Bota a mão pra cima e me dá Vem cá Pra me dar Pra dançar e se emocionar Movimentar devagar Alô Biel Alô Biel Conta a 240 graus Cadê você, Delima? Perdão de mil e cem Cadê o Moreno, hein? Cadê você, Barrato? Deixa eu merecer Eu faço valeira Pena moleque Poma pera E faz investimento Financia a ousadia Lugan com festa Se eu quero a putaria Eu quero paz e má Se eles tiram onda O Henry tira tsunami Só no último volume Aí você diz assim agora Nasci com seu patrão Nunca vou seu funcionário Eu sou o Henry, cheguei Mas doce Chama-a-a-s-toque Conta a 240 graus Eu quero, eu quero Gente, mil e cem Sonho, banho adiante Marcone de Pia, caixa Aqui no paredão Diego de Beto Jota, jota Tomara que ele te leve Manda um batidão Guilherme um minuto Eu rezo pra você achar o amor Sabia Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo Por que tão escondido, amigo? Eu mesmo não A mãozinha do chiclete deu pirulito pra todo mundo agora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Capira Grande Mamaraque Capra todo Quem quer pirulito De trás do carro Te leve pra jantar Deixa eu te dar um afim Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor, cumprinho Deixa eu te dar um afim É pirulito É pirulito à vontade, meu padrão Cuidado pra não misturar com a água aí Capira Grande Quem tá bebendo, levante a mão aí que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima e canta assim, Capira Grande E o que eu mais quero é te amar na praia Diz, eu te amo bem na sua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só pode a fazer Aí você diz assim, Capira Então volta logo Cadê meu relógio Todo mundo vai botar a mão pra cima bem alto Eu vou filmar agora e mandar pro Natanzinho Que vai tá aqui logo, logo Joga a mãozinha pro lado e pro outro Eu disse o que eu mais quero é te amar na praia Eu disse, diz, eu te amo Fala Natanzinho Eu disse, o que eu mais quero é te amar na praia E diz, eu te amo bem na sua cara Fala Natanzinho, meu cabeludo Chega de sofrência que eu vim pela terapia na putaria Quem tá na putaria, levante a mão e dê um grito com a Pina Grande Toca que eu quero abrir Norteiro Joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga Joga e diz, pum Riz Sorrisinho de fudo Chala assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vixi nessa naje Escoberna Desce o risquinho Ela bem cota de graça E se pode isso Já trouxe aquele da praia Pra bater uma onda Sabe Cadê a minha galera aqui desse lado? Fá, 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 fá Chega a mãozinha pra cima Chava 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 Vlg Chava Mãe dê um grito aí, meu filho. Eu te deixo forte, pede com maldade, toma porquê. Quem anda paraíba, tira o pé do chão, pula, 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 pula. Tu vai tomar, sem parar. Bota a mãozinha na parede, pede com maldade, bota, 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 bota. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma porquê. Vamos para a parede? Vamos para a parede? Cadê o gritinho das gostosas de Campina Grande? Fico aqui imaginado, sentado e reparado. Mais uma noite de praça. A gente mora pertinho. Bora, Jinjo! Alô, Abel! Vai! Bota! Amigo Léo Lourdes! Vai! Frente em cama! Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma porquê. Bota a parede. MC Fofa. Bota a parede. woulda! Fofa. 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 Cadeira. Fofa. Balbo. Bota a parede. Bota a parede. Fofa. Eu não vou parar um minuto sequer Uma das minhas maiores alegrias hoje É fazer duas horas de show aqui pra vocês Ó, o amigo que estiver do seu lado Vira ele pra esse lado daqui, ó Vira pra lá, vira pra lá Vira pra esquerda, vira pra esquerda Vira pra esquerda, vira pra esquerda Vira pra esquerda Bota a mão no ombro do amigo agora E repete assim comigo, ó Vai Vem de ré, vem de ré Vem de, vem de, vem de ré, vem de ré Filma aí, filma isso, filma isso Um, dois Um, dois Todo mundo pra frente É isso, Capitão Grande Opa, meu cavaleiro Vai Essa mulher enlouqueceu Essa coisa tem um sonho sem igual, hein Ela pirou de beijo Gostou, sim Não é tacacá, é arroz e feijão E que eu vou sadizando e vai 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 no cavale Vai no cavale Vai Vai no cavale Matheus do Vale Olha Olha Patoque Patoque Segura, gatinha Já sai do Patoque Patoque Gritinho da galera do lado esquerdo Gritinho da galera do lado esquerdo Gritinho da galera do lado direito Esquerda Direta Esquerda Direta Um, dois Todo mundo pra lá Vai, vai, vai Vai no cavale Quem tá na terapia joga a mão e diga assim E fudiu O R apareceu É claro que eu não vim aqui Pra catar só a terapia pra vocês Aí é o que, aí é o que Aí é o que Alguém passando mal aí, é isso Ah, tu cortou o pé Bombeiro aqui, ó Chega pertinho Evitem de jogar as coisas pra cima Pra não cortar o pé do pessoal, hein Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Quem tá com disposição Pra beber os 30 dias de junho aí Levante a mão Se você quer terapia Temos terapia Mas se você quer um forró de quadrilha Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Quem é quadrilheiro aí Levante a mão Levante a mão Aí você diz assim comigo, ó Quadrilha 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 Eu esse lado vou me parar pro sertão Pra dançar pelo São João Quero os velho Te atira de granadeira A moçada Eu esse lado vou me parar Quero os velho E a menina dá brincar Quem tem orgulho de ser paraibano aí Levante a mão Quem tem orgulho de estar no maior São João do mundo Levante a mão Deixa eu dizer pra vocês Eu não sou paraibano Mas meu coração inteiro é A música apareceu na minha vida Aqui no brejo da Paraíba Em pilõezinhos A galera toda tá assistindo aí Galera de pilõezinhos Um beijo grande E desde então A minha vida mudou Graças ao povo da Paraíba Então a salva de palmas A todo paraibano presente Vamos tirar o pé do chão Um Dois Um Dois Derruba Quem gostou Levanta a mão E dá um gritinho Que a pina grada Aqui é só um aperitivo Do que a gente vai fazer hoje Vamos fazer a nossa terapia Mas também eu vou cantar os clássicos Posso cantar umas músicas do GD aqui hoje? Quem gosta do Gabriel Diniz aí Levante a mão E quem choraba hoje Já já tem essas e outras do GD Agora apaga a luz E solta a terapia Campina Grande I'm good I'm feeling alright Baby I'm gonna have the best It's fucking night of my life Baby don't you know I'm good Now I'm feeling alright Baby eu paro na rua Na água De boqui De rádio Sabuziga.com Não vivo ao vivo Só me acho que eu paro na lágrima Forro Nordeste Soforro Cara me pediu pra sentar Sentar na conta E gostar Henry Frey Das terapia na área É perigosa Tá vinha malvada Pede pro Henry Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Entra na terapia Joga em cima Eu tava na rua Da rádio De gloqui De rádio Sempre avisou de nada Chegou Gustapinha De copar Na lábia Pediu pra sentar E salve Um abraço Amigo Tadeu Alô Júnior Eu tava na rua Alô Tadeu Alô Júnior Ela chegou Gustapinha Chegou Pediu E salve I'm good Yeah I'm feeling alright Baby I'm gonna have the best fucking night of my life And wherever it takes me I'm down on the ride Baby Don't you know I'm good Yeah I'm feeling alright Amor Quem tá muito feliz essa noite Levante os dois bracinhos pra cima Faz assim comigo agora Tchu Tchu Hey Tchu Tchu Vão quem riu, né? É isso Isso aqui não é Rock in Rio É o maior sérgio do mundo Campina Grande Um Dois Alô Júnior Tempo infinito Quem tá feliz? Joga a mão Pra cima Sob o mundo dentro Estrelação Você Teu sol Maior Eu tô com Ernildo Júnior Cadê o Tadeu, hein? Na terapia Que fica melhor Tempo infinito Prazos em atrito Defino Atenção Campina Grande Bom dia, princesa Bom dia, princesa Todo seu desejo realiza Se quito se amarra Até perguntou Nós é novinho, é de boa E pra Contando Ligando o canal Faço que eu Minha vida E se tu quiser Faço o Tila Vai beber o uísque Vai querer ser danada Vai ligar pra Renan da Resenha Tá na área Chocélio Bado Cuscuz É o campeão Da terapia na área Ele gosta da revoada Vai matar a galinha Hoje Dá tudo de graça Vamos comer lá No Bado Cuscuz Que tá tudo liberado Bom dia, princesa Pupa, pupa Concentina Todo esse Tá na palha de cana É por minha conta Cachaça, carangueira Até perguntou Bom dia Pupa, pupa Ah, minha voz é Amigo Túlio França Léo Major Olá, vô, vô Quem tá bebendo aí Levante o copo Eu prometi que não ia beber Nesse São João Mas eu não fiz a promessa a ninguém Eu fiz a mim mesmo Mas eu tenho que tomar uma lapada Aqui hoje com vocês Que esse dia é muito especial Ano passado eu dei um depoimento aqui Antes de subir ao palco A galera do Sua Música Inclusive tá aí gravando tudo Que uma das minhas maiores vontades Era vir aqui ao parque do povo Vivendo um grande momento E fechar os portões Pois sim Portões fechados Vocês são foda pra caralho Capina Grande Um brinde ao povo de Capina Grande É o maior santuário do mundo Eu e Cássia de Bala Eu e Cássia de Bala Quem tá feliz? Tira o pé do chão Tira, tira É cachaça, caranguejo E vai, 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 vai Tá queijada, vai E come essa bolão Só eu e Cássia de Bala Vai botar o boi no chão Com força, com força Só Só dá eu e Cássia de Bala O Cássia de Bala Capina Grande Jogue-se e me diz Eu e Cássia de Bala Mas dá o pé da maqueta Alô, tudo milionário, meu maqueta Comprou uma Porsche Quem gostou, levante a mão e dá um grito Quem gosta de vaquejada, levante a mão e dê um grito Chorei Eric Logue Nascido Arconel Cinco da manhã, o dia amanhã cedo Na pista e na terra Navalo correndo O litrão de ideia já foi o terceiro Já tá todo mundo Tô procurando o ar Desde o sabendo que era Torinho, sol e chuva Só pensa nela Alô, barraca, cadê você morrendo? Eu chorei Bora, manga rosa Quando tocou a nossa música, lembrei Saudade da minha Eu chorei Quando tocou Eu chorei, chorei Saudade da minha Eu chorei Vamos atualizar agora, fazer repertório novo Em breve tá vindo aí Essa música a gente vai gravar com uma dupla muito especial Felipe Rodrigo Um já que cê gosta tanto de rua Felipe Rodrigo É mais uma da Refresa Tá, não tá Era foto, seu sapato parecido, nem viu boa Tá, não tá Então explica essa foto sua Não dá Boca a boca tem língua Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já fiz de tudo nessa vida Gente que gosta de rua e outros de carinho Mas seu fetiche já tá aí Bom, já que cê gosta tanto de rua Sendo essas coisas em casa Hoje cê dorme com a café de mundo Menudo aqui em casa Já fiz de tudo nessa vida E cê gosta tanto de rua Já fiz de tudo nessa vida E cê gosta tanto de rua Hoje cê dorme com a café de mundo Menudo aqui em casa Tô terminando E com as mentiras que cê fala Meu batera, bota aquele shotzinho pra nós Posso botar uma do GD agora pra vocês? Quem gosta de Gabriel Diniz aí, levante a mão Quem tá com saudade do nosso GD, levante a mão Então quando toca esse solinho aqui Eu não quero ver ninguém parar, não Um, dois, um, dois, três, zato Quem é da resenha? Tem o Pina Grande aqui comigo, ó Alguém me diz que você falou E se deu mal em que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Ora são teimosos E quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem chorava hoje Só falava pra mim Eu disse quem chorava hoje Eu disse quem chorava hoje Pra mim posso te morrer E o senhor Dá um gritão pro GD aí A gente passa por muitos lugares do Nordeste Graças a Deus no Brasil inteiro E vez ou outra a gente se pega com Ou um repórter Ou um fã Dizendo assim Henrique Um dos maiores motivos pra eu acompanhar seu trabalho É porque Alguma coisa em você lembra o nosso GD A gente fica muito lisonjeado com isso Mas sabe que o Gabriel Diniz é eterno E sempre será Esse ano faz cinco anos Que ele foi embora E foi embora Tão precocemente Numa data tão especial Bem pertinho do São João Então eu separei algumas músicas aqui Pra gente cantar no nosso GD Mas antes de tudo Eu queria que a Pinagrande Batesse palma bem alto Pro nosso Gabriel Diniz E agora jogasse as mãozinhas pra cima E pisasse assim ó Canta com sentimento Campina Eu fico olhando o tempo Bem das horas se passar Quanto mais eu penso A idade me dá Me dói Por dentro Às vezes até parece Renan da Resenha Te amo meu irmão Que vai te buscar Mais veloz Que o vento Campina grande Sinto teus olhos Sinto teus olhos Vou descender Que na minha mente Soda você Mas quando é noite Te chame e choro Daria minha vida pra te ter Sinto teus olhos Vou descender Que na minha mente Soda você Mas quando é noite Te chame e choro Daria minha vida Pra te ter E assim E assim meus dias vão Capina grande pode ser mais alto Pra não morrer de paixão O maior São João do Mundo agora cantando pro nosso GD Aí eu canto uma canção Meu amigo Elinho Seu cinza inato tá em casa Um beijo grande Aí eu canto uma canção É a solução pro meu coração Uma salva de palmas Uma salva de palmas pro Gabriel Diniz Campina grande Eu separei Eu separei essas duas românticas Mas As que a gente mais lembra do GD São as animadas Esse solinho aqui O Brasil inteiro conhece Um, um, dois, três, sai Vai, 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 vai Para, 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 para Vai Mas ela veio perguntando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Se você não paga as suas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou desligar Campina grande Esse momento é o nosso Um, dois, três O nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder O nome é minha, amor Olha, mas poderia ser O nome dela é JNP Eu encontrei ela Mas ela faz umas paradas E que é na paz com você Sucesso do GD De todas as músicas do Gabriel A que me deixa mais louco E a que me dá mais saudade É essa porque é a vibe dele especial Sucesso do GD Sim Trabalho no mundo Que se vire pra juntar Olha que eu gosto é de mulher Eu gosto Comer pra reina E a loja e a brasa Veja meu pescoço Feliz, sai que delícia E nessa eu vou me ver Essa é muito pirulito É muito pirulito, Ramonzinho Vou bem beber o uísque Vem ver como eu sou humilde E depois de mustang Usador de gabana Quem já curtiu o GD no parque do povo Joga o meu pra cima Um, dois O tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Mami, tamami Eiu Deixa o capo de vissa Agora Bota a violeira Eu disse Eu disse Vai cá na batalha Calatur Vai, vai, vai Chame minha mãe aí, chame Maíra! Posso tocar uma música aqui de adulto agora pra gente tomar uma? Quem tá disposto a beber até de manhã hoje e trabalhar de ressaca amanhã, levante a mão. Muita gente então, hein? Um, dois, um, dois, três, a... Capina Grande! Para, 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 para... Que sofrência do caralho é essa? Eu quero curtir a porra da terapia! Capina Grande! Aulas e aulas da terapia! Começou! Aulas e aulas da terapia! Eu tenho certeza que sem mim ficar sem graça... Fala! Alô, Juninho! Tô safada! Eu disse te deixar sem... Te deixar sem falar... Eu tenho certeza... Amigo Tadeu! Amigo Tadeu! Gostosinho! Amigo Tadeu! Tadeu! Eu tenho que me decidir Black, black, não machuca Eu tenho que me decidir Black, black, não machuca Eu tenho que me decidir Black, black, não machuca Eu tenho que me decidir Black, black, não machuca Quem tá solteiro já viu a mão por cima! Cadê o gritinho pras mulheres de Capina Grande? Apaga tudo, apaga tudo Ai, é a putaria que elas gostam de ouvir Calma, Mac, Mac Life Mac Life, tô Mac, Mac Life Show de Mac, Mac Life Quem vai passar o São João Salteiro Volta a mão pra cima! E elas que acertam pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, mas danado Que senta só Elas que acertam pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, mas danado Que senta Porque tu não joga no teu Vai senta só pra mãe O Moreninho, Moreninho Moreninho, safado Capina Grande! Elas que acertam pro Moreninho Que pai gostoso Oi, Moreninho, safado Quer acertar pro Moreninho Que pai gostoso Senta, vai Elas que acertam pro Moreninho Que pai gostoso Vai, senta, vai Senta, vai Senta bem gostoso Elas que acertam pro Moreninho Que pai gostoso Apaga a luz que depois dessa Eu vou descer pro meio da galera Vai! Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Eu saí pra uma balada Só pra ficar de boa Sua música tá ouviu Pense numa farraboa E do nada eu comecei Avistaram uma napinha Chamei ela lá no carro Comvidei pra terapia Eu sumi da galera Tava Alô, Daniel! Joga pra cima! Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo O couro tá com medo Jeroz tocando o palco O couro tá com medo 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 Eu meia-noite e eu sumi 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 Posso descer pro meio de vocês? Pode ou não pode? Agora deixa eu dizer um negócio Muita briga né rapaziada Vamos brincar na paz né assim É uma festa tão maravilhosa como essa 70 mil pessoas aqui hoje Quase não cabem, o cabelo não pode nem andar direito Então vamos evitar de confusão Né Só vale agarrar se for pra dar um beijo na boca Não pra sair na tapa Tá ok? Só que eu tava em casa e ela falou que eu não tava Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Na minha vida Eu não vou mudar por nada Já na fala Que é Pina Grande Quem tá feliz Joga a bacia pra cima Tira Tira Porra nenhuma do Tavana Eu fui lá Porra nenhuma do Tavana Eu fui lá Porra nenhuma do Tavana Eu fui lá Fiquei cansada do serviço Querendo alguém enrover Foi pra sua casa Enquanto você E essa canção trouxada De minha cara Porra nenhuma do Tavana Eu fui lá Porra nenhuma do Tavana Eu fui lá Porra nenhuma do Tavana O nome dela é Tadeu Porra nenhuma do Tavana Amigo Júnior Um oferecimento Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Posso descer? Posso descer mesmo? Posso? Apagar a luz 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 Vinte e cinco Vinte e cinco é Natal Artuzinho Vinte e cinco é Natal É o índice cinco do centro Um, dois, joga E eu vou zoar o IPV Papara Ó Deixa eu dizer, deixa eu dizer, deixa eu dizer Deixa eu dizer Eu vim aqui pra pertinho de vocês Olha a brincadeira de dar dedada Da fim de rapariga Mas deixa a galera Deixa a galera Segurar aí direitinho pra eu não cair Tá? Por favor, por favor, por favor Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado A minha mente fica assim Putaria não Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Um brinde ao maior São João do mundo Capitão grande Atenção Vai começar a terapia mil por cento do Henry A lista vai chamar e faz barulho Capitão grande O que acontece em Vegas Fica onde? Chega a mão pra cima Chega a mão pra cima Que eles ficam parado Que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar No nosso rata O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Paz e te levo Paz e... Novidade nova Que ela não anda Que ela não anda Que ela não anda Uma salva de palma Minha banda Que é foda Campina Grande Primeira vez que um artista solo Faz 52 shows no ano Num ano não Num mês só É uma pressão total Depois desse Falta pouco Só 48 Ó Meu batera Aquela pegada Esqueceram que é isso Quadrilha rei Quadrilha 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 Eu dizia Olha pro céu Meu amor Deixa como ele está Olha pra aquele Palhão E olha pro céu Meu amor Desde o comer está lindo Olha pra aquele Palhão De cor Torna uma noite Não me fecha O teu coração O céu estava Assim festa Pois era noite De São João A viá vai nojo Já de paia No salão Vindo ter Rindo Vindo ter Seu olhar Pede pra parar Eu posso tocar agora Umas músicas de São João Pancada Vocês querem sofrer Seu putaria Putaria Vocês vieram hoje Só pela putaria Ontem a galera Veio só pelo forrozão Do Xande Avião Quem gostou do show Do Xande Ontem Levante a mão E dê um grito Saiba que eu sei cá As que eu vou cantar É parecida com essas Deixa eu cantar Que vocês vão gostar Não é adolescente A música que vai Tocava no bar do meu avô Era a música do Flávio José E dizia mais ou menos assim Eu sei Cai dentro ainda Mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Como espumas ao vento Não é coisa de morrer Porrava passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa amarras E nada Bota Forró, meu filho Eu disse Sei que estou Aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo Pega Bora, major Sem saber direitar E o que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra dizer Mas se eu fosse você Amor Eu voltava pra mim Capina Grande Canta pra mim agora E de uma coisa Fique certa Amor O meu olhar Vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa Amor O meu olhar Vai dar uma festa Amor Alô mestre Flávio José Galera de Monteiro, Paraíba Laramela, minha amiga Um beijo grande Posso cantar mais como essas? Essa camisa é do quê? Bem fica isso? Eu não tô conseguindo ler o nome Gabriel Manda uma mensagem no Pombo Correio Que vai chegar aqui ao vivo Ao vivo Capina Grande aqui comigo Coisa boa é o quê? Coisa boa é o quê? Coisa boa é o quê? Minha amiga Katia Silene Eu adoro quando ela canta essa música aqui Meu safaneiro Eu vou contar O batera vai puxar E você vai botar o Flávio valendo Um Dois Um Dois 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 Vai puxar certo agora Um Dois 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 Eu mesmo sei porque explicar essa paixão Eu não sei dizer como tudo começou Nesse caso de amor, só sei que aconteceu Quando estou e quando estou em algum lugar Eu não posso ficar sem você Tudo que eu faço pra mim, eu vou enlouquecer Não fico esperado você me ligar Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Amigo Tadeu Vocês querem sofrer, seu putaria? Ninguém veio hoje pelo romance aqui, só pela putaria O que a gente pode fazer pra galera agora? Fala pra mim aí O que a gente pode? Fala, ao vivo, ao vivo, ao vivo Safaneiro vai botar um agora Que não é pra quem tá sofrendo E nem é pra quem tá procurando alguém É pra quem tá afim de beber E esse solo, só ele tem Ao vivo A campiga é grande Amar seus defeitos Eu mudo de caso, caso você mude E meu não mude Sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Não ponte ou corte Ele entende os cabelos Você faz moda sem seguir Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você! Você usa joia, gás É que a vida é grande Eu tenho medo de você Quem já teve o grande amor na vida Aí, levante a mão O grande amor da sua vida Às vezes aparece Depois que você Não tá mais como essa pessoa Aí você dá conta Que essa pessoa é especial E quando essa pessoa vai embora Ela não te escreve Ela não te manda uma mensagem Só vai embora E agora aqui no São João de Campina Grande Você bebendo Vai levantar seu copo agora E vai dizer assim, ó E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu dancei Também te amo, meu gato Também te amo, meu gato Também te amo, meu gato E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Campina Grande Diga pra mim, Beato, Campina Grande Diga pra mim, Beato, Campina Grande Diga pra mim, Beato, Campina Grande Diga pra mim qual a razão Nessa atriz Na terapia tem de tudo Começamos na putaria Cantamos São João Cantamos clássicos E como tá chegando no fim, falta 25 ainda Quem tá com disposição pra curtir ainda a terapia, levante a mão Agora é pau na moleira, meu filho Tá com pau! Oi! Ei, Campina Grande E como é que você Além de não ter coração, não tem juízo Desde o que pede, quem me pede pra votar Você não merece Do amor que te deu Jogou nessa história Jogou nessa história Destruiu os sonhos Destruiu os sonhos Quer saber? Bate palma Quem tá no maior São João do mundo Joga o mar pra cima Agora se está aí de camarão Curtindo na balada Quem é fã do safadão? Todo mundo joga o mar pra cima e diz o quê? Mais safadão! Eu não posso ir embora de Campina Grande sem cantar uma música desse cara que é o ídolo master Ontem ele esteve aqui no Parque do Povo Fez um showzaço Cadê o gritinho de Campina Grande pra Xande Avião? Um, dois, três Um, dois, três Foi despejada no meu coração Ou vai morar no beco da decepção Campina Grande diz o quê? Você é o seu amor Capião, rapariga! Capião, rapariga! E você foi, você foi Alomari! Quem tem uma amiga, rapariga, levante um copo aí que eu quero ver Meu amigo foi falar em rapariga que o povo acordou, deu um grito alto, viu? Quem tem uma amiga, rapariga, levante a mão e deu um grito Arrume suas malas que a partir de hoje Vai me vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família! A minha família! Já é o Muniz! Pega foda, meu filho grande! Eu disse a partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje você não é mais rapariga Vou tirar você do cabaré Ramãozinho do chiclete Tijo Quem é fã do Taciso do acordeão, levante a mão aí Ele ainda vai se apresentar aqui pra vocês, mas vamos dar uma aperitiva Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Tá ferida, meu aberto Coração Pois sabia que existia amor Alguém disse não ligar pra Henrico Com palavras ao vento Foi o quê? Foi amor eu sei Deleta Caicô Deleta Quando abriu a meu coração E foi amor E foi amor Eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Sinto o que quis Te devo de rosto pra não rir Eu sei que isso vai passar Mas hoje tá Sinto o que quis Eu sei que isso vai passar Mouça não joga assim depois que quebra né Quebrar a culpa não é minha não hein Bora, ó Tudo preto aqui a tela tá toda Ao vivo, ao vivo, quebrou ao vivo Apaga a luz e vamos voltar à terapia, meu filho A partir de agora, seu sossego já era Ladies and gentlemen Terapia, terapia Quem tá sorteio? Joga a mão Mais alterou do que uma sutra Peguei sua amiga, me desculpa Fala, Judinho! Você é moleque? Cadê você, Delima? Dia hoje, hein? É moreno! Esqueci de falar pra ela Que o moreno quer um laço Nossa paixão foi muito puta Ontem eu era o amor dessa vida Hoje eu sou Ela chegou pra mim Cadê o Bombonzinho, hein? Vai, Bombonzinho, vai! Quem tá soltando nessa porra? Levante a mão e deu grito! Vai, Gato Branco! Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal com medo Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comigo Eu disse no meu Instagram Essa bunda e beijo Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala, quem tá gostando? Ela me pede todo Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal com medo Você pensa que cachaça é água Quem tá na terapia Joga a mão Ei, ei, ei! O patadeirinho O seu povo Quem é que tá noite? Mandou bombou Ela sabe o que eu sou, diz Alô, Tadeu Um oferecimento Vamos lá Amigo Ardinho do Júnior E um coração genado Padro Cuscuz E amigo José Lio Alô, Netinho Pereira André Fiquino Vou passar gelinho no seu povo Tá cagazo José Lio Vai matar a galinha hoje Senta, Alô, Netinho Amigo Fredo Belo Cristiano Marfins, Alô, Netinho Eu vou passar gelinho no seu povo Tá cagazo Ela que ela tá pegando fogo Senta, Alô, Netinho Vai sair do sol Ela gosta da terapia Vem, meu Deus Tudo para Ultra promoções Alge Music Prefeitura Municipal de Campina Grande Cachaça Caranguejo Ao vivo, toca que eu quero abrir! Pé de boneco à frente de pistola Fico toda saliente com bandido de postura Na greta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra crime Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Bastiga quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Mas vai dar minha câmera sempre Fala no copo Sequência de pente, ela entra, não vai dando, fica à vontade Ela sabe que é ruim, gosta do jeito, mas mentira Você não tá por cima, dama, cavalo, galera, te olhando De canta gara, de saco, tá puxando essa brilha Assim, fico molha, deixa a mão no teu Pouco, cissu, não para Tá por cima, dama, cavalo, galera, te olhando De canta gara, de saco, tá puxando essa brilha Assim, fico molha, deixa a mão no teu Pouco, cissu, não para Ele me perpite, não para, minha rainha é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Pouco, cissu, não para Pouco, cissu, não para Pouco, cissu, não para Faltam cinco minutos pra ir embora Então a gente vai botar a energia lá pra cima agora Joga a mão pra cima 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 Eu disse Um Dois Dois Um Dois 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 Ontem eu sonhei Que tava aí, meus gols Dança no pagode Na curva de coça, cor Ontem eu sonhei Dança no pagode Vazia até o freio Daquele vai, não vai Vazia até o freio Vazia até o freio Daquele caí, não Vazia Vem cá, coça Coça, 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 agora Para, 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 para Eu digo Alavantu e vocês dizem Anahie, combinado? Alavantu 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 Quando eu sonhei Que tava aí, meus gols Dança no pagode Na curva de coça, cor Dança no pagode Parecia até o freio Naquele caí, não vai Vazia até o freio Naquele caí, não vai Naquele caí, não vai Vazia até o freio Naquele caí Faz barulho que é Pina Grande Vazia até o freio Vazia até o freio Viajar Viajar ou não Pois em ter teu carinho Eu me sinto sozinho Galera do lado esquerdo Chega o balcão pra cima Lado direito Um, dois, dois, três Ou lá 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 Eu quero gravar um vídeo aqui com vocês agora Todo mundo vai pro chão Baixa 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 Um Dois Um Trás Oh, Ana, ajuda Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana, ajuda Júlia Obrigado, Capina Grande, por tudo Espero estar aqui no próximo ano, no primeiro domingo de Parque do Povo Quem quer a terapia em 2025, levante a mão Vocês são uma parte de tudo que aconteceu de bom na minha vida E esse dia vai ficar pra sempre na minha memória E a gente mora, eu quero dizer Olhe pra pessoa que tá do seu lado agora Se é uma pessoa que você ama Se é uma pessoa que você gosta Diga assim bem alto pra ela Eu Te amo demais E hoje A gente vai beber pra caralho Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Abraça o amigo que tá do seu lado agora Abraça a maior festa do planeta Tira o pé do chão Fora, fora, fora Por 11, essa velocidade Quem gostou da terapia Jogue a mão pra cima e dá tchau, tchau, tchau Obrigado, brigado Quem gostou faz barulho Campina Grande Tchau, tchau Tchau